Você pensa que vai viver bem sem mim? Eu não acredito. Vai lavar aquela roupa, mulher. E pare com isso. Que machista. O Dão Basta Nisso Hoje. Me prendeste numa retoma por toda a vida. Me levaste à juventude, à liberdade. Me calava pra não perder-te, eu te queria. Até o dia que despertei e que não quis mais. Quando eu cheguei pra você, não sentia nada. Te falava desde o princípio até o final. Me deixavas por muito tempo sozinho em casa. Que eu era um que que só te fazia mal. Amanhã eu vou pensar numa nova vida. Amanhã sei outra vez o que um dia fui. Preciso encontrar um jeito, uma saída. Amanhã vou ser livre e ser feliz. Amanhã eu vou pensar numa nova vida. Fazer tudo aquilo que sempre quis. Sozinha sem mim você estará perdida. Te juro mesmo sozinha serei feliz. Seguei feliz. Antes. Já era, perdeu, mané. Tratarei de recuperar o que havia perdido E verei como se a vida fosse acabar Ainda é tempo, volta pra mim, pois eu te quero Sinto muito, mas não vou voltar Amanhã irei pensar numa nova vida Amanhã irei outra vez o que um dia fui Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã eu vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim, você estará perdida Duvido, te juro mesmo sozinha Serei feliz Acabou, pato!